Eu ouvi uma música esses dias na igreja e eu não sabia que é uma música que já faz mais ou menos um ano ou até mais que ela foi lançada, que é a música Jeová Giré. Eu fui assistir o clipe e me deparei com a Aline Barros cantando e nada mais, nada menos que Deleu tocando violão. Quem conhece o Deleu sabe que ele é um excelente guitarrista, super reconhecido, gosta daquela pegada de country e assim, né? E dá pra perceber isso no vídeo, porque por mais que a música é simples nos acordes e da forma de tocar, ele faz o violão ficar bem bonito. E eu pude olhar pra isso e tentar interpretar, traduzir, assim, olhando a forma como ele tá tocando e também ouvindo várias e várias vezes. E eu trouxe aqui pra fazer esse vídeo pra você e te mostrar um pouquinho do que eu entendi de como ele toca. A introdução, a gente vai fazer um esquema chamado Diamonds, que é só você soltar aqui as notas da música. Ela começa em Dó, é um Dó que... eu vou fazer um Dó com Nona, porque é mais ou menos o que o Deleu faz lá. Um Lá com esse dedinho aqui, se você quiser fazer, fica bonito. Um Lá menor. Você colocar o dedinho aqui na corda Mi, na casinha 3, que é o Sol, ele fica assim, ó. Entendeu? Vou mostrar aqui, ó. Lá menor. Mi menor. Também pode apertar aqui embaixo, ó. E um Ré. Esse Ré, eu gosto dele assim, ó. Ré com Nona. Não sei se... Tá certo ou não. Mas você pode fazer do jeito que você se sentir à vontade, tá? Depois eu vou explicar, eu vou te dar uma ideiazinha de como a gente pode trabalhar essas duas notas. Quando que a gente pode usar cada uma delas, de acordo com a dinâmica. Mas o refrão é Dó, Lá menor, Mi menor e Ré. Como a gente vai fazer isso? Em Diamonds. Como é Diamonds? É você só tocar. Uma vez só. A cada tempo, ó. Só nas mudanças de acordes. Dá um play aqui na música. Dois, três, um, é. Três, quatro. Dó menor. Mi menor. Ré. Tá pesando um pouquinho mais, tá vendo? Dó. Dó menor. Mi menor. Beleza? Aí a gente vai entrar num fogo, não me queima. Deixa eu te dar uma outra dica sobre o Diamonds. Se você toca reto, ó. Ele não marca tanto esses ghost notes aqui, né? Que é esses risquinhos do violão. Então, se você toca reto, ele não mostra, ó. Se você toca um pouco lateralizado, assim, na diagonal, lateralizado. Se você toca um pouco na diagonal, tanto assim, quanto assim, ele mostra um pouquinho mais e fica bonito, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Entendeu? Esse barulhinho? Ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer... É tanto um pouquinho a paleta, quanto a posição da mão aqui. Vamos pra próxima parte que a gente não toca. Que é o fogo não me queima lá. Vou voltar um pouquinho aqui. A gente não toca. As águas não vou afundar. Não toca. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado também. A gente não toca. Eu estou guardado. No esconderijo. Tá só a banda fazendo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Agora, é o pré-refrão. E a guia fala que é o pré-refrão. Aí fala, entra a bateria. A gente vai fazer o quê? Diamonds. Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Que é o temer por quê? Pré-refrão. Pré-refrão. Fá. Ré. Se eu estou... Mi menor. Sol com Si. Eu vou mostrar ele já. Seu nome é... Ré. Jeová, Jiré. Irás prover de novo. No prover a gente não toca. Vamos falar disso. No prover a gente não toca. Ele faz um... Ali, mas a gente não toca, tá? Então, é... Vou falar do Sol com Si antes, né? Sol com Si é a mesma coisa de fazer um Sol. Só que a gente vai tocar um Sol inteiro. E vai tirar o dedo do meio. Não pode. Vai fazer um Sol com Si. Entendeu? Então, Dó. Temer por quê? Se eu estou... Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é... Jeová, Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Irás pro... A banda faz. Eu creio em ti. Entendeu? Então, a gente não toca no prover de novo. Vamos pra outra parte? Eu vou fazer sem a guia aqui, que eu acho que tá melhor. Eu creio em ti. Vamos pra próxima. Haja o que houver. Haja o que houver. Venha o que vier. Vai fazer Dó, Ré e Sol. Bem básico. Só que... Tem um porém. Esse aja o que houver, ele é um pouco mais tribal, né? Você sente que ele tem uma pegada um pouco diferente. Entendeu? Então, a gente vai fazer o aja o que houver. E o que eu vi o Deleu fazendo, ele fez o Dó normal mesmo. Só que ele fez pulsando. E aí, dobra no final. Eu creio em ti. Entendeu? O que eu quero dar de ideia pra você? Como ele é um pouco mais tribal, um pouco mais forte, né? A gente pode fazer um Dó diferente, que ele dá um corpo maior ali pra música. A gente pode fazer um Dó aqui, ó. Um Dó normal. Só que a gente vai subir esse dedo. E aí ele vai pro Sol. E a gente vai tocar o Dó, que a gente tava tocando agora. Só que a gente vai fazer com a Mizinha. Com a Mizinha. Com o dedo mínimo aqui, ó. Não é com a Mizinha. É com o dedo mínimo. A gente vai tocar o dedo mínimo no Dó. O quarto dedo, né? Então vai ficar Dó, sobe aqui, Sol e Dó. É um Sol. É um Dó com Sol. Ele dá um corpo maior, ó. Não fica aquela coisinha fininha, ó. Entendeu? E aí, qual que é a próxima nota? Ré. Como que a gente vai fazer? A gente arrasta tudo pra casa 5. Vai ser um Ré com Lá. Entendeu? Dó com Sol. Ré com Lá. E um Sol. Bom, o Sol também eu vou te dar essa dica. Não toca aqui embaixo. A gente tá numa parte forte, tribal. A gente quer as notas mais graves. Você tem que saber trabalhar aqui, ó. As cordas mais graves e as cordas mais finas. E tudo depois. Mas você tem que saber trabalhar essa dinâmica. Então, ó. É pulsando, né? É pulsando, né? A gente quer o que ali. E eu vou me querer. E as cordas mais de novo. Eu quero em ti. E ao dobrado. Entendeu? Aí a gente volta lá pro início da música. E fala o fogo não me queima. Nas águas vão me afundar. Também significa coisas grandiosas Pois estás comigo, não estou sozinho Só que dessa vez a gente toca Então como que a gente toca essa parte aí? Em som A gente vai fazer ela pulsando Como pulsando? Fazer ela um pouco mais Marcando ela Chamando ela pra crescer Que é a próxima parte que a gente vai crescer Vai fazer O fogo não me queima As águas não vão afundar Poles estás com Não estou sozinho Eu estou guardado É sol e dó Eu esconderei Não estou sozinho Poles estás com Só isso Toma cuidado Pra não fazer aquele esquema que eu falei De tocar tudo O fogo não me queima Isso aqui é outra coisa A gente vai marcar Nas cordas mais graves Então o fogo não me Como se fosse um power short Beleza? A próxima parte Temer por quê? E aí a gente vai entrar no ritmo A gente sai do pulsando E aí a gente entra no E aí a gente entra no Dó e ré Dó e ré Como que é o ritmo? É isso aqui Quase acompanhando a bateria Seu nome é Dó Eu creio em ti Lembra da parte que eu falei lá Que é tribal O ágil que houver Ele volta Só que agora ele volta Na pegada de ritmo Então Eu creio em ti Ágil que houver Ó o dó Você pode fazer Porque é mais forte Eu creio em ti Eu não vivo O que me vê O que me vê Virar se for ver de novo Eu creio em ti Ó o solo É dó Eu vou fazer o dó É É É É É É É É É Só que Eu tô fazendo Dó com sol Ré com sol Tô fazendo um mi aqui diferente Mi menor com si Depois um dó Um dó não Um sol com ré Eu vou ensinar já Dá pra você fazer A forma de como o Deleu faz Que é simples Eu acho Mais legal Essa parte mais Mais grave Aqui um pouco mais Mais puxada Mas Nada contra Você fazer o dó Lá Ré com si Só que Por favor Senta a mão aí Porque a parte é forte O solo Duas vezes a gente vai fazer isso É o jeito que eu faço Entendeu Como que a gente faz essa parte aí Se você quiser fazer igual eu Igual eu tô falando Igual eu faço É um dó com sol Igual eu já falei Ré com lá Só arrastar E o sol Eu vou pular o mi menor agora Vamos falar do sol Dó Que é tudo maior Dó maior com sol Ré maior com lá E um Sol maior com ré É a mesma coisa Só muda a posição da casinha Aqui a gente vai fazer na Oito, nove, dez A décima casinha Lembrando que Décima casinha Eu tô falando da tônica Então aqui A gente tá na terceira casa Certo? Deu pra entender? Porque a tônica tá em dó Aqui ó Dó É aqui A gente só subiu E substituiu o dedo Mas a tônica tá aqui Então Terceira casa Porque o dó tá aqui Quinta casa Porque o ré tá aqui na tônica Décima casa Porque o sol tá aqui na tônica Beleza? E o mi? O mi seria a mesma ideia Aqui é Quinta, sexta, sexta Péssimo com isso, cara Sétima casa Porque a tônica tá em mi Só que é um mi menor Então a terça é menor Então a terça é menor O que a gente tem que fazer? A gente tem que descer A terça Que é esse dedo aqui A gente desce Esse dedo numa casinha E como essa aqui é assim em mi Que tá dentro do acorde de mi A gente toca solta Então tira esse dedo E esse aqui Desce uma casinha pra cá Ficou esquisito pra tocar, Lucas Substitui o dedo Ó Entendeu? Ó o som A ver se eu fiz certo Pra não sair errado Eu fiz errado É a corda de cima Entendeu? Eu substituí na corda errada É aqui, ó Dó Ré Mi maior Vou substituir Desce esse pra trás aqui Substituiu Entendeu? E o solo Só que essa parte do solo, né? Entendeu? Próxima parte A tempestade E aí a gente vai pulsar E fazer o ritmo Como assim? Tá vendo, ó? Tô pulsando, ó Entendeu? Entendeu? Lembra sempre A pegada de fazer Nas cordas graves E em todas Ó Eu não tô fazendo tudo aqui, ó Tô fazendo tudo, ó Eu tô fazendo Eu tô criando uma dinâmica Algumas notas são quase um ghost note Que é bem fraquinho Outras são mais fortes Tá vendo, ó? Tô marcando embaixo, ó Tá vendo a diferença? Tem essa Essa Esse detalhe Fechou? Então a gente vai fazer isso A tempestade O vento forte E depois A gente vai entrar Na tempestade O vento forte De novo Só que agora Com vento forte E com tempestade Que é o ritmo A gente pode fazer Pra pesar o dó Lá Que eu falei Dó com sol Ré com lá Mas se você quiser fazer Simples Sem problema Pode fazer igual O clipe é Simples não é Significa que tá errado Simples Que eu tô querendo dizer Significa que é Igual o clipe lá São acordes simples Acordes simples Tá? Acordes simples O que eu tô dizendo Que é um pouco mais Composto Complexo É o dó com sol Lá Fazer as coisas Que eu tô inventando Tá? Pode fazer o simples Eu vou fazer o simples Na parte do ritmo Então a gente vai tocar De novo A tempestade O vento forte Agora com o ritmo E depois a gente vai pulsar Olha só como ele fica A gente vai pulsar agora Aí entra o ritmo Entendeu? Então uma vez ritmo Pulsando Depois o ritmo No enti meu Deus Lá é forte Lembra sempre De tocar com dinâmica Então se a parte tá forte É forte Se tá fraco É fraco Então a gente vai fazer O em ti meu Deus Em ti meu Deus Em ti meu Deus Em ti meu Deus É o mesmo Os mesmos acordes Da tempestade Do vento forte Aí entra o temê Porque A gente entra em diamonds De novo Entendeu? Pode fazer Dó com sol Dó com nona Ou pode fazer Dó com sol É aquela parte Que vai a guitarrinha E aí pesa Pesa como? Fazendo o ritmo? Não Pulsando Por quê? Tá crescendo Entendeu? Então a gente vai pulsar Olha que interessante Isso que eu vou falar O irás prover de novo É a parte mais alta Dele O que a gente tem Do acorde de sol completo? Ele inteiro aqui Se a gente montar Esse é o acorde de sol completo Então eu posso diminuir Esse acorde de sol Quando eu tiver Tocando as partes Mais fracas Como? Ou eu toco Mais pra cima aqui Sem tocar embaixo Toco mais pra cima Ou eu posso abrir Esse dedo aqui E aí a si toca solta É um sol também Que si tá dentro de sol Então Vamos supor que nas outras partes Eu tô lá Assim tá solta Agora eu entro aqui Seu nome é Jeová Agora eu faço completo O irás prover de novo Por quê? Peso Peso Mais coisa Mais detalhes Mais elementos Entendeu? O irás prover de novo Eu creio em ti Tá no ritmo Continua fazendo o ritmo É o que eu tô falando De preencher O irás prover de novo Solzão inteiro Outra versão que você pode fazer Lembra do toque no sol? Aí o sol abertão Completo Eu creio em ti Eu não Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Agora é o solinho É a parte que ela me mista lá E a gente vai parar em dó Então esse finalzinho Tem só uma preparação pra parar Ele faz dó, ré e sol Também com a mesma dinâmica lá Como se estivesse cantando Bem forte E aí a gente vai parar em dó E aí eu acho que acabou Acabou É a parte que entra o teclado lá Mó bonito Acabou Para o violão Porque os outros instrumentos Continuam tocando Acho que é só o teclado que toca O teclado, um pad Mas enfim Essa é Isso é mais ou menos A dinâmica da música Com os acordes e tal Eu sei que é um pouco Chato de ver tudo Mas quando a gente Coloca tudo pra tocar Faz muito mais sentido Tá bom? E é o que eu vou fazer agora Bloco 2 Eu vou mostrar agora A música inteira Sem interrupções Sem falar Sem encher o saco Nada Não vou fazer nada Só com a música tocando E a gente vai ver como é que fica Beleza? Intro 2 3 4 Intro Intro Verso Pré-refrão Entra a bateria Grande pausa Refrão Toda a banda Camerau Camerau Turn around. Grande pausa. Verso. Entra a bateria. Tres. 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 Música 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 Espero que esse vídeo tenha te ajudado Obrigado se você ficou até aqui Foi uma indicação lá do outro vídeo do Memaus Que o pessoal falou, faz mais vídeos assim Então se você gostou, te ajudou de alguma forma a ministrar, a tocar na igreja Por favor, comenta aqui embaixo Eu adoro ler histórias e também me ajuda aqui no Youtube bastante Pra gente movimentar esse canal Também deixa o seu joinha que me ajuda bastante Até a próxima, se você tiver alguma dica de música, coloca aí embaixo também A gente vai se conversando e vai se falando E quem sabe eu não posso ajudar vocês de outras formas aqui também Valeu pessoal, obrigado E aí E aí E aí E aí E aí